Hoje eu vou dizer pra você exatamente o que você tem que fazer pra perder R$196,26 no Google com dois cliques em um dia. É claro que aí eu vou te dizer o que você faz pra não passar por isso que eu passei esses dias. Vou te dar três dicas pra não passar por alguns problemas comuns que as pessoas passam no começo, quando estão começando a anunciar no Google Ads. E vou mostrar também algumas fontes de dados, onde você pode pegar informação pra não passar por esse tipo de problema também. Beleza? Então, vamos pra tela do meu computador que eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Reza a lenda que tá gravando. Pessoal, voltei aqui com vocês. Aqui só pra você ver, no dia 3 de abril eu gastei R$197,00 com CPC médio de R$49,35 com 20 impressões. 4 cliques. Então, cara, é absurdamente caro isso, principalmente porque nesse dia eu gerei duas vezes. Eu disse que ia dar três dicas pra dizer como isso aqui não aconteceu com você, tá? Então, vamos por partes. Primeira coisa. Primeira informação que, cara, não adianta. Você, pra anunciar, tem que ter a tag de conversão instalada corretamente. Conversão de acompanhamento. Você tem que ter as tags instaladas. Eu não tinha as tags instaladas. O que que aconteceu? Eu tenho aqui os cliques. E eu, se você procurar aqui, ó, anúncios e extensões, você vai ver que eu não tenho nenhuma, todas as conversões. Ele diz aqui três. Mas isso aqui é porque tava com uma tag de... do que que tava essa tag aqui? A tag de conversão tava instalada no outro produto. Eu sei que... Olha, eu fiz uma bagunça disso aqui pra não falar outra palavra. Então, ele não tava computando as conversões corretamente. Quer ver aqui, ó. Colunas. Verificar colunas. Conversões. Tá aqui, ó. Taxa de conversão. Já tá, já tá habilitado. Custo por conversão, zero. Taxa de conversão, zero. Tá vendo? Tudo zerado. Por que que isso aconteceu? Simplesmente porque minha tag de conversão não tava no local correto, não tava funcionando. Eu tava usando a mesma conta de anúncio com as conversões misturadas entre marketing digital, o curso de bonsai. Então, meu primeiro erro foi esse. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu fui deixando pra depois. Ou seja, saiu venda disso aqui e eu não sei dizer quantas vendas por aqui. Eu consigo ver lá na Hotmart. Então, primeira dica é essa. Segunda dica. Negativar as palavras que podem gerar cliques ruins. Isso aqui eu vou mostrar também ali na prática, mas basicamente é. Você tem um curso online e você quer que a pessoa faça download dele? Não quer, né? Então, a palavra download tem que tá negativada. Isso é só um exemplo. Download. Torrent. Free. Grátis. Login. Que às vezes a pessoa tá procurando login do curso e já comprou. E aí a pessoa clica e você paga o clique. Na rede de pesquisa do Google, você faz o pagamento por clique, não por impressão. Então, no final das contas, você tem uma série de palavras-chave que você tem que fazer o bloqueio, que você tem que negativar, pra que isso não aconteça. Terceira dica. Limitar o valor, né? O lance máximo do custo por clique por CPC. Principalmente se for uma conta nova, você não tem CPA pra colocar aqui, que é o custo por aquisição. É quanto você deseja pagar pra cada conversão que você realizar. Provavelmente, contas novas vão ter só o CPC. A minha tava no por clique, tava no CPC e o CPC tava sem limite. Eu tinha colocado um orçamento de R$50,00 diário e o CPC sem limite. Nesse dia que você viu aqui, que é um dia só, isso é um dia, o meu clique deu R$49,35,00. Me dando prejuízo de R$197,00. Na verdade, não foi um prejuízo porque eu vendi. Mas, mesmo assim, isso não precisava ter acontecido. Vou mostrar pra vocês agora. Então, a última dica é essa. Limitar o valor do custo por clique. Agora eu vou mostrar na prática, na tela aqui, aonde que você vai pra ver essas informações e fazer essas alterações, se necessário. A primeira coisa que eu vou mostrar pra você, é justamente, é a dica 1. Configurar a tag de conversão. Na verdade, não vou mostrar. Vou mostrar onde é que ela fica e você tem que configurar. Pra você configurar, eu tenho dois vídeos aqui no canal mesmo. Clica aqui embaixo. Eu vou deixar o vídeo dos dois aqui. São duas aulinhas de como instalar a tag via tag manager. É lindo. Pega e faz a instalação da tag antes de começar a anunciar. Não começa. Não cometa o mesmo erro que eu. Por quê? Porque você vai perder dinheiro. E isso é uma coisa certa. Só pra te mostrar, né? Aqui, eu tenho ferramentas e configurações. O gerenciador de público-alvo é um dos lugares onde você vai instalar a tag de acompanhamento. Origens de público-alvo. Você tem que fazer a vinculação aqui do seu site. A tag do Google Ads. Tá vendo? Eu tenho 85 hits nas últimas 24 horas. Um parâmetro ativo, ele gerou pra mim seis listas de remarketing. Isso aqui já é da minha conta de marketing digital. Aquele curso já não tá mais nessa conta aqui. Eu fiz uma conta separada pra ele. Mas eu tô reestruturando os públicos, então não tô usando ele. E o outro lugar é a tag de conversão. A tag de acompanhamento ele instala em todos os sites, em todas as páginas do seu site. E a tag de conversão você vai instalar, por exemplo, se você for afiliado, lá na Hotmart. Eu só tenho uma tag de contato, não há conversões recentes. A última foi dia 22 de abril. Hoje é dia 22, foi hoje mesmo. Ele tá externando sim. Essa foi a primeira dica pra você verificar as tags de conversão. Segundo, negativar palavras que podem gerar cliques rumo. Como é que você faz isso? Tela principal do Google Ads. Você vai na sua campanha aqui, dentro dela, pedido de pesquisa aqui, ABC, palavras-chave. A segunda, a primeira opção é palavras-chave que você fez a qualificação, você fez a configuração. E palavras-chave negativas. Ó, acesso, Anápolis. Por que tem novicidade? Eu não quero vender algum curso de bonsai em Anápolis. Meu curso é online. Então, a pessoa que tá procurando isso aqui, que eu comprei um curso físico. Ela quer clicar e ir pra uma página onde tem um curso de bonsai em Anápolis. Então, eu paguei clique. Pra descobrir essa cidade aqui, eu paguei clique pra isso. Bonsai online, comprar bonsai online, por exemplo. Eu tô vendendo um curso. Não um bonsai, sim. Um curso de bonsai em baú. Então, eu tenho hoje, nessa conta, nessa conta não, nesse conjunto de anúncios, eu tenho 60 palavras-chave negativadas. As primeiras que eu fiz foram essas aqui, ó. YouTube, www, Valor, Torre, Sozinho, São Paulo. Aí, aqui começou, ó. Presencial, Pernambuco, Mercado Livre. O cara quer comprar um curso pirata, entendeu? Então, você tem que fazer isso aqui, porque a pessoa vai lá e procura. Curso de XYZ Mercado Livre. Aí, ele vê o seu anúncio clique. Você pagou o clique, ele não vai comprar. Tem que ser feito, tem que ser feito, tá? Segunda, já foi. Terceiro. Esse aqui é o mais importante. A não ser que você tenha muito dinheiro pra gastar tudo. Limitar o lance máximo do curso por clique. Isso aí é uma configuração que você faz durante a criação da sua campanha. Ou você pode, aqui na visão geral da sua conta, você vai clicar no seu grupo de anúncios e vai aqui em configurações. Agora, eu tô com um CPA desejado de R$2,00 que também é irreal. Porque eu tô dizendo pro Google assim, eu quero fazer uma venda a cada R$2,00 de anúncio. O que não vai acontecer, porque é um produto de R$297,00 fora da realidade. Eu coloquei aqui só pra limitar, porque no dia eu fiquei muito assustado quando eu vi o clique a R$190 e poucos reais. Na verdade, a minha campanha tava dessa forma aqui, ó. Clique. Minha campanha tava desse jeito. R$50,00 por dia, cliques, sem definir o limite máximo. Eu tinha que ter feito isso aqui, ó. Pronto. Porque aí eu sei que o clique não vai passar de R$200,00. Ele pode até passar, mas centavos, tipo R$2,00 e R$5,00, R$2,00 e R$7,00. Ele não vai bater R$50,00 no clique, porque o meu CPA, o meu CPC, desejado tá de R$2,00. Ou seja, o meu lance máximo, teoricamente, é esse. E uma dica, se você não fizer isso, mesmo que seu limite diário seja R$50,00, o que vai acontecer? Se o lance do clique der R$100,00 e for um clique só, ele vai passar. Ele não vai passar assim, der R$49,00 e R$90,00 e pouquinho. E aí ele não vai mais exibir, não vai. Talvez o próximo clique dê R$1,00 e pouco, passa de R$50,00 e ele vai limitar a sua campanha. Agora, se o salto for muito grande, você vai se lascar, que nem eu me lasquei. Então, cuidado com isso aqui. Se sua conta já estiver por conversões, você bota o CPA desejado. E aqui tem uma continha, vai de bônus pra você. Isso aqui eu aprendi com o Thiago Tesco. Ele faz a conta assim, quanto é o valor que você tem de lucro com aquele produto? Por exemplo, eu faço a divulgação do produto que me dá mais ou menos R$100,00 de lucro, pra facilitar a conta, é R$114,00 que eu tô ganhando agora de comissão, desse produto que eu tava fazendo a divulgação. 50% disso é seu CPA desejado. Ou seja, mais ou menos R$55,00, R$57,00. Salve duas vezes, ele tá falando que o aumento foi muito grande. Mas é assim, quanto eu tô disposto a gastar pra cada venda que eu fizer? Eu, pra um produto onde eu ganho R$100,00, eu tô disposto a gastar R$50,00. Porque eu ainda vou ter um lucro de 100%. Não quer dizer que eu vou gastar R$50,00 por cada venda. Isso quer dizer que o Google vai fazer o máximo possível pra me entregar uma conversão por menos de R$50,00. Pode acontecer com R$5,00, com R$7,00, com R$10,00, com R$30,00, com R$50,00. Entendeu? Ele vai fazer o máximo. Pode passar, inclusive, dos R$50,00. Ele não tem como garantir 100% isso. Mas eu tô dizendo pra ele, que pra mim é interessante, que uma venda saia até R$55,00. Isso aqui é muito importante. Agora só pra falar, mas você só teve prejuízo, né? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar o mesmo período do começo do mês que essa campanha tava rodando e vou mostrar pra você aqui, ó. Ela rodou do primeiro até o 17 de abril, mais ou menos. Eu gastei R$229,00 nela. Aí, no Facebook, eu tive várias campanhas rodando. Inclusive, eu rodei anúncio pra fora do Brasil, em Portugal e tal. E eu tive, de gasto na campanha aqui, ou de investimento na campanha aqui, que não é gasto, é investimento, R$448,00 mais R$229,00. Vamos fazer essa conta? R$448,00 mais R$229,00. Sem centavos. Eu gastei R$677,00, certo? Quanto que eu ganhei? Eu tive de vendas na Hotmart nesse mesmo período. Os últimos sete dias foram ruins, porque eu não fiz muito anúncio. Mesmo período aqui na Hotmart. Olha o quanto eu ganhei. R$2.560,00. Aí, vamos fazer aqui, R$2.560,00. Menos R$3.560,00. Eu ganhei R$1.883,00 de lucro. Ou seja, quase três vezes o que eu gastei de total. Mas você fala, mas e no Facebook? O Facebook registrou R$1.768,00 e R$1.7 vendas. Eu tive, no final das contas, 26 vendas. Isso quer dizer que nove vendas vieram daqui. Nove vendas vieram daqui. Mais ou menos uns R$1.900,00 e poucos reais vieram desses R$229,00. O que foi muito belo do lucro. No final das contas, eu fiquei no lucro. Só que eu não estava acompanhando as conversões no lucro. Eu não estava limitando o CPC. E as palavras-chave no comecinho da campanha estavam ruins, as negativadas. Eu fui melhorando elas e refinando. Então, essas três coisas tem que fazer sempre. Todo dia eu entro na minha conta e refino as palavras-chave negativadas. Todo dia eu olho o valor dos cliques para ver se não estou pagando demais em algum lugar. Não é todos os dias, mas eu sempre tenho que garantir que a tag está funcionando. E agora eu vou mostrar para você exatamente o que eu tinha dito, que é mostrar uma forma de você também, para se prevenir de pagar um clique caro, é saber quanto aquele clique pode custar. E também é bom para você planejar quanto você vai dar de lance naquela campanha, para aquelas palavras-chave, né? Ferramentas e configurações. Planejador de palavras-chave. Além disso aqui te dar ideias de outras palavras-chave que você pode colocar na sua campanha, que vão atrair cliques qualificados para você, você ainda tem uma noção de quanto pode custar o clique. Ó, curso ABC do bonsai, aprender bonsai. Você coloca aqui as palavras-chave que você poderia usar no seu conto de anúncio, ou você cola aqui a página de vendas, né? O site do produto, vê o resultado. Ele vai mostrar as palavras-chave, né? Por exemplo, aprender bonsai, curso bonsai, curso bonsai, curso bonsai, ele traz aqui uma previsão de a média de pesquisas mensais, pode ver que no nicho de bonsai é bem pouquinho, ó. Curso de bonsai, 210 buscas por mês, você não dá nem 10 buscas por dia. Curso bonsai são 170. Então, aqui você tem uma noção, e você pode usar isso aqui junto com o Ubersuggest, para planejar as suas palavras. Mas, deixa abrindo ali, depois a gente dá uma olhadinha. Agora, a parte que eu digo que você pode usar para planejar, tanto para palavras-chave, palavras-chave negativadas, e os valores dos lances. Olha só isso. Curso ABC do bonsai. Esse é o nome do meu curso lá. Do meu não, né? Do curso que eu vendo. Ele pode custar de R$0,89 a R$319,97. Isso, um clique. Isso é mais do que custa o curso inteiro. O outro, curso de bonsai. É mais genérico, tem mais pesquisa, mas mesmo assim pode custar de R$0,27 a R$220. Isso aqui é uma previsão. O clique pode custar menos que isso, e pode custar mais que aquilo. No final das contas, vira aqui e olha, pô, o clique mais baixo é R$0,27. Então, eu vou colocar R$1,50, R$2,00 de limite. Por quê? Porque isso já é R$8,00, R$2,00 é R$8,00 vezes mais do que custa o clique mais baixo. Já está bom. Você não quer pagar R$220,00 num clique, porque isso aqui é mais do que a comissão que você vai ganhar. Tem mais aqui. O curso bonsai online pode custar de R$0,50 a R$214. Mas, por exemplo, o curso bonsai pode custar de R$0,19 a R$0,35. Então, você já sabe que aqui R$2,00 vai estar pagando muito mais do que devia se você pagar esse valor para esse clique. Mas, não quer dizer que você vai pagar R$2,00. R$2,00 é o máximo. Provavelmente fica dentro desse valor. Então, isso aqui você pode usar tanto para pegar palavras-chave, palavras-chave negativas, está vendo aqui? Grátis, PDF, está vendo isso aqui? Estou fora, né? E aqui na Ubersuggeste, você pode colocar aqui, curso de bonsai online. Ah, não, curso de bonsai. Buscar, português, Brasil. E aqui ele vai te dar várias dicas de palavras que você pode usar que são relacionadas. Porque ele está me avisando que o grátis dele antes era aberto. Agora você tem que logar para o Google para poder ter um pouco mais de informação. Continua sendo grátis, mas ainda está bom. R$2,60 buscas por mês. Dificuldade de SEO, R$29,00 é fácil. A dificuldade de paga está ali na metade do caminho, com os por clique, R$0,91. Aqui ele não dá as previsões, não é mínimo e máximo. Ele dá uma previsão média, eu acho que sei lá de onde que ele tira isso. Mas, ó, curso de bonsai para iniciantes. Mas, ó, SP para mim já é uma palavra que eu gostaria de negativar. Grátis, PDF, está vendo? Rio de Janeiro. Se eu clicar aqui em ver todas, ele vai querer que eu logue com a conta do Google. Mas, ó, curso de bonsai para iniciantes. Aqui ele mostra algumas estimativas de visitas de sites de concorrentes. Isso é muito bom. Para você ter uma noção do que as pessoas estão escrevendo, o que estão conseguindo rankear. Então daqui também você vai tirar ideias, tá? E quando você clica na palavra chave aqui, ó, curso de bonsai para iniciantes. Ele traz mais umas ideias aqui, ó, ele vai deixar aqui do lado. E aqui ele vai mostrar os sites onde tem, ó. Por exemplo, o bonsai cai 12 visitas, link, zoom, compartilhamentos sociais e tal. E dá para você saber quais são os sites. Você pode entrar para dar uma olhada como é que está esses sites aqui. Então essa é uma ferramenta que serve para você planejar as palavras chaves. Mas essa aqui vai te dizer quanto é que você pode fazer de coisa errada e pagar dinheiro à toa para o Google. Presta atenção, pessoal, que aí sim vai dar bom as suas campanhas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, posta aqui embaixo. Pode comentar aqui, eu vou responder, se vou vir até na hora. E se não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se já é inscrito, por favor, curte o vídeo aqui embaixo. Muito obrigado e boa noite para vocês. E se inscreveu no canal, se inscreveu no canal. bypass. market.com Obrigado.